Não é para filmar então? Apertou já Olha que macaquinha Não dá banana para ele, deixa ela filmar primeiro Deixa ela filmar Olha Sai daí, não dá Não dá Não faz, não faz que ele vai ficar com ele Já dá Já está filmando Tama macaquinha Tama Cadê a outra fazer o outro? Espera aí Olha aqui macaquinha Vamos para macaquinha O que está mandando aí Cadê a banana dele? Caiu 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 macaquinha Tama macaquinha Tama macaquinha Tama Tama Pegou a sua mensagem Caiu o outro options Enterprise Tama Tama Macaquinha Tama vai comendo, salva! vai, vou pegar, vem! bora, macaco! vem lá, vem lá, vem lá fez três, olha!